Por exemplo, Peu, qual a sensação de ter sido eleito do público? Ah, é uma grande graça, é uma... eu não imaginava que tanta gente pudesse votar na nossa música. Eu acho que não sou eu o eleito do público, é a música que foi a música escolhida pelo público. Estava à espera? Não, não estava à espera. Não estava à espera. Eram muitas músicas boas a concurso e por isto não estava nada à espera. Não estava. Mesmo a diferença da votação do júri para a do público, não é assim tanta, ficou em segundo lugar da votação do júri, dá uma carga mais acrescida para o final. Não me fale nisso. Dá uma carga mais acrescida, acho. Das coisas que eu mais detesto na vida é desiludir as pessoas. E isso é o que me causa mais nervos. E por isso ter uma votação tão boa do júri e uma votação tão boa dos portugueses, claro que me dá uma carga mais pesada. Será especial se vencer o Festival da Canção e levar uma música com tanto fado à Eurovisão? Fado quer dizer o destino. Eu acho que todas as músicas que estiveram a concurso de alguma forma ou outra se prendiam com o destino. E talvez a minha voz, por defeito de profissão, revele mais essa vertente falista da minha vida. E por isso, sim, é o que é. Está preparado? Para? Se ganhar para representar Portugal na Eurovisão. Acho que nunca se está preparado para uma coisa dessas. Mas há muito mais músicas boas. Quer dizer, ainda falta outra semifinal. Portanto, vamos lá ver o que vem a seguir. Salvador saiu da primeira semifinal. E na história da vida, muitos outros devem ter saído de outras fundas semifinais. Vamos para a última pergunta. Perspetivas para Guimarães? Para a final? Olhe, vou ter a oportunidade de conhecer essa cidade melhor, porque eu não o conheço assim tão bem. Uma vez visitei com os meus pais e dizem que o sítio onde nós vamos cantar é uma coisa extraordinária. E, portanto, tenho grandes expectativas de poder fazer um bom trabalho. Muito obrigado.